Cara, engasguei. Tudo, só pegar água. Mas mostra isso aí, ele engasgando. Peraí. Depressa. Bombando aqui. Bombando. Restaurante cheio. Uma escaria maravilhosa. Tudo de bom, de melhor. E a gente tá sendo bem cuidado aqui. Entrar em contato aqui com o pessoal, que vocês vão ser muito bem recebidos. Notícias que estão bombando. A gente tá no mês de dezembro. Bando de notícias. Mais de 70 cidades do estado cancelam o carnaval. Ou seja, a pandemia segue e a gente tem que pensar nisso, né? Na verdade, é momento de vacinar mais pessoas e vacinar o mundo, né? Então, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França. O que eles tinham que ter feito? Ter vacinado a África do Sul. Todos os lugares, né? E eles não fizeram isso, né? Na verdade, é melhor a gente ficar sem um carnaval. Mas só que tem uma coisa também. Aqui em São Paulo, teve o show da Daniela Mercury e da Cláudia Leite. Da Cláudia Leite. Com 200 mil pessoas. No mês passado, é verdade. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não entendo absolutamente mais nada. A única coisa que eu faço, eu, aglomeração. Aconteceu no mês passado e ela foi muito criticada. Mas não pode ser só ela, né? Tá tendo shows pra tudo quanto é lado. Tá tendo futebol, irmão. As imagens aí, bombando. Pô, tá tendo no Uruguai, teve Libertadores. O Corinthians é 40 mil pessoas. No Allianz Parque, 40 mil pessoas. No Maracanã também. Mas qual a diferença do jogo de futebol pra um show? Nenhum. Nenhum, irmão. Então, peraí. Não vamos querer pegar a menina também e ela ser o... Sabe? Sim. Desculpa, velho. Homem que casou... Desculpa, homem que casou com o segundo da boneca inflável mostra novos detalhes da vida pessoal. Ah, vai do meu c... Você não gosta de boneca inflável? Já vi uma de perto. Não, eu gosto de buc... Você gosta de inflável? Não, mas tem uma buc... Eu não, cara. Você não sai cá, não é? Uma coisa que eu te garanto, não dá dor de cabeça. Mas quem fala mais ela dá filha pra você? É, então, não. Também não. Então. Pois é. Ela te dá amor, te dá beijo, te dá... Sempre no Japão. Não, te dá compreensão, te chama a atenção. Então o cara tem o direito de ficar com a boneca lá, tá tudo certo, irmão. Correio Brasiliense, ó. Após show na Libertadores, deputado xinga Anitta e famoso sai em defesa da cantora. Por quê? Deixa eu ver essa notícia aí. Abre aspas. Lixo de abertura da final da Copa Libertadores. Anitta envergonhando o Brasil. Por quê? Fecha aspas. Mostrando o R em rede mundial. O R, você sabe o que ele quis dizer? O rabo. Ah, não. Vocês não têm ideia do que a Anitta representa pro mundo. A verdade, desde que eu me conheço por gente, o que mais a televisão mostrou foi rabo. O que mais as pessoas mostraram foi rabo. E a cada um mostra o que quiser. Aí o senhor, quando o senhor dá uma declaração como essa, o senhor tem que ter um entendimento que é o trabalho dela. Eu sou fã da Anitta. Se o senhor não é, desliga o telefone, desliga a televisão. Ela é uma baita cantora também, não tem, né? Pessoal, ela tá arrebentando nos Estados Unidos, meu irmão. Aprendeu a falar espanhol. Espanhol, inglês. Que, por sinal, eu sou fã da Anitta. Olha lá, revista Contigo. Mãe de Marília Mendonça se enfurece e defende filho. Só nós sabemos da nossa dor. Começaram a julgar o irmão dela porque o irmão dela tava feliz, que o irmão dela tava dando risada. E qual o problema? Quer dizer que porque meu irmão morreu, eu tenho que ficar de luto o resto da minha vida? E, de fato, o seu irmão faleceu recentemente. Nossa, meu irmão morreu faz seis meses. Todo dia, quinze. Natal, ano novo. Você é melhor do que ninguém pode falar sobre isso. E todos os dias eu lembro do meu irmão. Todos os dias eu choro por causa do meu irmão. E aí eu não posso rir, não posso estar feliz. Não posso estar com as pessoas que eu amo. E qual o problema do irmão e da Marília Mendonça estar feliz junto com a mãe e com o filho? Então vocês, que são os lacradores, filha das p***, cambada de filho da p***, cambada de cuzão. Vocês são tudo cuzão. Vocês são babacas. Vocês são cuzão pra c***. Vocês não sabem o que é amor, o que é felicidade. Vocês não sabem a dor que é do irmão, da mãe. Vão tomar no olho do c***, seus cuzão de c***. Notícia do método. Mulher é acusada de ser devoradora de homens casados em cartazes postos por toda a cidade. Qual cidade? Isso aconteceu no Paraguai. Ah, Paraguai. Assim, eu não li a matéria, mas eu vou tentar simplificar. Ela deve ter saído com alguém que tenha família. Ah, certeza. O certo, quem colocou a faixa, devia colocar o nome do marido dela. Seu filho da p***, traidor, infiel, filha de uma p***. Agora eu vou chupar uma p*** de uma r*** ali no Paraguai. É verdade. Então, chegamos ao fim de mais um Tudo Menos Bola. Semana que vem a gente volta. Se inscreve aí, ó. Tá aqui, ó. Você tá colocando youtube.com barra craqueneto10. Valeu. Valeu. E se um dia você quiser me dar um presente, você pode me dar uma boneca inflada de presente. E aí eu vou dar pra Bruna uma rola. Que é o mesmo direito. É o mesmo direito. É o mesmo direito. Direito de guarda. É verdade. É verdade. Vou dar um homem pra ela. Vou dar um quem. Não, é um homem pra mim. É um homem pra mim. Vou comprar, então.